Oi Eu sou o Minati, sou de Rio do Sul E eu vou cantar na música autoral Pra sempre Ô moça Eu queria ter você pra sempre E não só na minha mente E quando que a gente vai se encontrar? Ô moça Eu queria ter você pra sempre E não só na minha mente E quando que a gente vai se encontrar? Eu sei É difícil quando a vida não muda Talvez Eu seja o cara que te deu esperança Se me desculpe a intenção não foi te machucar E todo esse stress que eu fiz você passar Que sai da minha boca, tu não vai mais confiar E a vida te mostrando pra que lá não caminhar Talvez Você ainda tem esperança E sonho de ser meu pai nessa taça Acho que é vale eu viajar Deitava no meu peito, não queria ir embora Com todo esse tempo Paguejou a nossa história E parece a mim Que riu de mim E na hora Pra não lembrar de mim Jogou minhas coisas fora Eu te fiz um pedido pra gente ficar gentil Todo esse tempo Tudo é um pedido, basta só de vinho Tudo é um pedido, hoje vai virar carinho E pra ficar perfeito Oh moça Eu queria ter você pra sempre E não só na minha mente Quando que a gente vai se encontrar Oh moça Eu queria ter você pra sempre E não só na minha mente Quando que a gente vai se encontrar Oh moça Eu queria ter você pra sempre E não só na minha mente E quando que a gente vai se encontrar Mas ficou legal Parece que foi Era até aqui mesmo